Música Pois muito bem, é isso que a Bomber me manda esse pacotão aqui, louco pra abrir, hein? Apesar que você já viu aí no título do vídeo do que se trata, porque a Bomber agora me surpreendeu em enviar essa criança pra mim. Bora abrir, vai! A caixa não tem muita firula, basicamente o logo da Bomber, é isso. Vamos conhecer... Uou, velho! Nossa, que demais, cara! Olha o design disso aqui, mano! Nossa, que louco! Ele é maior do que eu imaginava, velho! Bom, eu tô aqui babando. Pra quem não conhece, esse aqui é o Bicho Papão Pentaxial 6x9. Isso aqui é um sistema de som automotivo. Cara, olha o peso disso, mano! Cara, que demais que é isso aqui! Vou colocar pra fora porque é bem pesado. A Bomber separa os seus produtos em várias categorias, como por exemplo, soma ambiente, componentes, universal BBR, a linha Slim, Bomber One, Upgrade, Carbon e essa aqui que é a Bicho Papão. A série Bicho Papão você reconhece por essa logomarca aqui que é bem bacana. E dentro da série Bicho Papão você tem o Pentaxial 6x9, que de todos os modelos de proporção 6x9, esse aqui é o mais sensacional. Pentaxial porque esse cara possui 5 vias. Aqui nesse acabamento, né, nessa tela principal que protege o alto-falante aqui embaixo, de cara aqui já podemos ver as 4 vias. E aqui embaixo, a quinta via, é na verdade um subwoofer, tá vendo? Deixa eu virar aqui embaixo pra vocês verem. Cara, ele é mesmo pesado, velho! Cacete, tem mais de 1kg aqui! Bom, ele usa uma bobina simples, mas é um imã bem legal, bem imponente. Aqui tem os detalhes técnicos do alto-falante, ele operando em 4 ohms. E aqui, ó, 175 watts RMS cada um, ou seja, ao instalar no seu carro, você vai ter aqui, só desse par de 6x9, 350 watts de potência RMS. Agora, negão, seguinte, você vai ter que ter um módulo de potência capaz de empurrar isso aqui tudo. Porque, embora você possa ligar no som original do seu carro, tem que ver se cada saída de áudio do teu som do carro consegue emanar 175 watts RMS. Normalmente, isso não é possível. Só é possível com módulos amplificadores de potência. Legal esse acabamento, né? Ele tem um design bem agressivo, essas linhas aqui em vermelho são bem bonitas. Aqui, no logo da Bomber, nos olhos aqui dessa figura, desse desenho, né? São LEDs, também na cor vermelha, que eles vão piscar, eles vão ficar acendendo conforme a intensidade sonora que o alto-falante emanar. Depois de instalado, que eu vou poder mostrar pra vocês. Voltando aqui pra baixo, olha só. Desse lado, a gente vai ter as conexões que vão levar o sinal para os LEDs, que eu falei, e para os demais alto-falantes aqui na parte de cima. Do outro lado, existe a conexão principal, olha só que bacana, a qualidade deste plug de rosca aqui, show, né? Bom, o sinal do módulo de potência ou do seu som automotivo vai entrar aqui, ok? E através daqui, serão alimentados todos os alto-falantes. Já a partir dessa conexão, tá vendo aqui, ó? Ele já parte, já leva o sinal para a subwoofer. Agora, o que eu achei interessante, ou curioso, né? É que essa tela de proteção, ela tá solta. Até aí tudo bem, você vai pensar que é só o acabamento. Mas não, nessa tela de proteção, ela tá só presa por um enfoca-gato aqui, é onde está preso os quatro alto-falantes aqui de cima. Então, quando você for manusear pra instalar, toma cuidado, por causa do seguinte, ó. A fiação, ela tá presa nos alto-falantes, né? A fiação aqui da conexão. E aí você pode, por acidente, acabar rompendo ou quebrando o cava. E você vai ter que fazer uma soldinha depois no sistema todo aqui. Então, quando você for instalar, toma cuidado, ok? Pra você não ter problema de danificar o produto. Mas eu sou curioso, então eu soltei aqui um dos enfoca-gatos, né? Pra poder dar uma olhadinha rápida como é que é essa construção dos alto-falantes. Ah, ó que legal. Primeiro, vamos ver aqui rapidinho essa subwoofer. Legal, hein? Isso aqui, velho, é um cone de polipropileno injetado. E na sua borda, temos aqui uma suspensão de tecido, tá vendo? Um tecido emborrachado. Pode ver que tem uma espécie de um tratamento, tá vendo? Pra dar aqui resistência. É porque esse tipo de alto-falante, ele vai ter um alto deslocamento. Esse cara vai trabalhar muito aqui pra gerar os graves. Graças a sua bobina de 134 milímetros de diâmetro. Agora, passando pra cá, se liga. Esse fio vermelho que eu expliquei agora há pouco, ele é dedicado apenas para acender os LEDs. Olha aqui o circuitinho do LED que vai receber o sinal sonoro. Se você quiser, você pode ter os LEDs apagados. Pra isso, você vai ter, então, que desconectar daqui esses polos. E aí, se você fizer isso, se você realmente inutilizar a iluminação dos LEDs, é ideal que você faça o isolamento dos cabos pra que não haja um curto-circuito. Agora, o cabinho preto, ó lá, ele traz o sinal para todos os outros quatro alto-falantes. Se eu bem tô entendendo aqui, este maiorzinho aqui, ele vai ser a woofer. Ele traz aqui dois tweeters. E temos aqui escondidinho um super tweeter. Por isso, o nome de Pentaxial. Deixa eu tirar aqui o outro alto-falante, só pra ver se tem mais alguma coisa na embalagem. Não, vai ter só um breve manual de instruções, dando aqui algumas especificações. E só. Ah não, tá preso aqui no imã os parafusos que você vai usar pra fixar. Beleza. Bom, bora pro carro. Normalmente, a galera costuma instalar alto-falantes do tipo 6x9 nesses tampões traseiros quando o carro é hatch. Bom, na verdade, carro-sedãs ou peruas, enfim, sempre vai ter um espaçamento legal pra poder instalar. Mas no caso de carros hatch, como o meu ninho aqui, o tampão acaba sendo o local preferido. Eu não gosto, porque além de, não sei, eu curto a estética clean do tampão, né? O sol, que bate aqui pela janela, vai incidir direto a luz solar em cima do alto-falante. E aí, com o tempo, com o calor, pode começar a danificar e ressecar as borrachas dos amortecimentos. Por isso, eu acabei optando em instalar, no caso do Uno, olha aqui, ó. Eu tenho esse atual 6x9 aqui da Selenium, é um quadricial, muito bacana também. Só que ele é menos potente, né? Aqui vai ter no máximo 60 watts por canal. Então, existe essa guarnição plástica, né? Do acabamento lateral, no caso Uno, duas portas. E aí, então, eu achei bacana instalar aqui. Então, o canal direito tá aqui desse lado. E aqui fica o canal esquerdo. Então, os novos 6x9 da Bomber serão instalados nessas laterais. Eu vou substituir o Selenium pelo da Bomber. Ah, agora sim. Tá vendo? Ele é bem maior do que tava antes. Mas olha que bacana que ficou, tá vendo? Bem instalado. Foi feito um suportezinho aqui. Mas o importante é que ele tenha acústica, né? E aqui, cara, ficou muito bacana. Dos dois lados. Né? Isso aqui é a parte esquerda de quem vai atrás no banco. E aqui, o lado direito do carro. Olha que legal, velho. É, vai ter gente falando pra eu ter colocado no tampão. E, meu, nada a ver, cara. Foi como eu disse. Eu prefiro aqui na lateral. Olha que legal, cara. Mano, muito bonito esse falante, velho. Muito bem. Depois de instalados, chegou a hora, então, de poder testar o som desses caras, né? Eu quero poder ver como é que tá a qualidade do som desses 6x9 pentaxiais da Bomber. Deixa eu aqui acessar as configurações do som do carro. Porque eu quero isolar apenas os canais traseiros. Ok? O fader tá tudo no centro, né? Então, vamos passar tudo pra trás. Beleza? E, claro, eu quero poder desligar também a subwoofer. Eu não quero que ela funcione neste teste aqui. Então, ou seja, o som que a gente vai ouvir agora é basicamente do 6x9 da Bomber, ok? Todo o meu kit de voz não tá funcionando, a subwoofer lá atrás não tá funcionando. É apenas os alto-falantes que estão aqui nas laterais, ok? Quer dizer, nas laterais traseiras. Vamos lá. Nessa parte aqui do vídeo, coloque, então, fones de ouvido pra você poder ter uma ideia melhor da qualidade sonora. Vamos lá, então. Nessa parte aqui do vídeo, coloque, então, fones de ouvido pra você. I'll take you wherever you wanna go. As long as doubt, like the spirit's down, tonight, we all move on. Free! Free machine machine, I'm a racing queen. You make my heart look, I think you make my heart look, I mean. Free machine machine, I'm a racing queen. You make my heart look, I think you make my heart look, I'm a machine. Tchau, tchau. Cara, eu não vou nem abaixar o volume. Olha isso, mano. Pera aí. Olha essa sonzeira, cara. O som do carro está basicamente funcionando apenas com um par de 6x9 da Bomber. Esses pentaxiais são incríveis. Está entregando agudos cristalinos, os níveis de médio estão impecáveis e tem grave, cara. E olha o que eu nem fiz, eu nem cheguei a fazer uma caixa selada para esses 6x9. Estão basicamente instalados na guarição do Uno, na lateral. Está dando um som na preula, velho. E o charme nos leds, piscando com a intensidade da música. Velho, excepcional. Eu me atrevo a dizer que são um dos melhores, ou se não o melhor, par de 6x9 do mercado, cara. Cada um deles tem 175 watts de potência RMS, totalizando 350 watts. Muito legal, estou satisfeitíssimo. E aí, completando com a minha subwoofer, meu kit voice, o som está impecável. Mas, ó, dá para você instalar e viver feliz na vida só com esse par de alto-falantes. Cara, a Bomber manda muito bem, velho. E se você curtiu o vídeo e me ajuda, clica no joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Olha que bacana, velho. Eu quero poder trazer cada vez mais itens como esses aqui. Por que não? Bom, galera, é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Fui. Fui.